E aí, gente, beleza? Vamos estar gravando aqui mais um vídeo de um artesanato, esse que está aqui atrás. Daqui a pouco eu vou mostrar ele mais de perto para vocês, tá bom? E eu quero ver todo mundo trabalhando, quero ver todo mundo interagindo, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma força nos canais de todos os outros professores. Vai lá, deixa um joinha, dá o seu like, compartilha os vídeos, apresenta os comentários embaixo, tá? Vamos participar, gente. Eu sei que o momento agora não está fácil, a gente está, todo mundo, pelo menos a grande maioria, consciente, está dentro de casa, está fazendo sua restrição domiciliar, que é muito importante para que logo a gente possa estar voltando a trabalhar nas nossas salas de aulas, todo mundo junto, tá bom? Então, eu espero que vocês acompanhem o artesanato. É um mobile, tá, de casinha, mas eu vou apresentar outros no decorrer dos grupos e mais para frente, outros modelos aí para vocês estarem trabalhando, tá bom? Então, conto com a participação de todo mundo, tá ok? Obrigado, gente. É só seguir o passo a passo do vídeo que vocês já vão fazer tudo certinho. Qualquer dúvida, pergunta para mim. Para início desse artesanato, você vai precisar só de retalhos de papelão, papelão comum, tá? Esses que a gente encontra em caixote, caixa de mercado, isso aí é fácil conseguir. Tesoura e lápis para a gente estar desenhando. Então, basicamente, isso é o que a gente vai fazer. Lembra aquelas casinhas que a gente fazia quando era criança e que toda criança hoje em dia sabe fazer? É aquelas bem bobinhas, bem simples, é só tá arriscando com o lápis. Não tem que seguir tamanho, não tem que seguir fazê-la retinha. O legal desse artesanato é a liberdade que você tem para desenhar as casinhas. Vai pegando os retalhos, vai fazendo. Aqui, por exemplo, faz o quadrado, um losango no telhado. Aqui, você já pega, você já faz mais uma. Quer fazer triangular, quer fazer mais baixa, quer fazer mais larga. Quer fazer chaminé, faz aqui na hora. Depois é só recortar. Tudo é só fazer dessa forma que está aqui. Vai pegando papel, vai criando. Não tem segredo. É tudo, tudo formas simples. Depois é só estar recortando. Depois deles todos recortados, eles vão ficar assim. Aí você vai precisar, então, somente da tinta branca de um pincel agora para fazer essa parte. Aqui não tem segredo. Aqui, tinta acrílica, tinta PVA, tinta guache. É só ir passando. Até completar toda a peça. Vai fazer isso dos dois lados. Claro que tem que lembrar que tem que deixar uma camada secar antes de você passar a próxima. Se você for fazer a casa, algum detalhe dela branco, por exemplo, você tem que passar mais camadas de tinta depois que a primeira branca secar. Agora, nesse caso aqui, você vai passar uma só. Uma só camada. Assim. Depois vai vir a cor por cima. Então, e deixa secar. Essas laterais do papelão, que fica, o que você pode fazer? Por tinta aqui, vai dar um acabamento. Pode fazer em toda... Todo o contorno da casa. Depois que ela estiver totalmente pintada, você vai fazer esse acabamento na peça. Pode fazer sem medo, tá bom? Depois das peças todas pintadas de branco, a gente vai começar a fazer a pintura das cores. A cor fica a critério de vocês, que vocês querem usar. Dá pra fazer apenas com duas cores? Dá. Tipo, o telhado de uma cor, a casinha de outra. Vai intercalando as cores, vai misturando. Vai fazendo bem colorido também. Fica bonito. Então, vai pegar a peça, que já está pintada, né? De branco. E vai fazer a divisão aqui do telhado. Então, daqui pra cá, telhado. Aqui pra baixo, casinha. Então, aí você vai pegar o pincel. E vai começar a fazer a pintura. Aqui eu mudei a posição do pincel. Pra fazer a linha mais certinha. A linha mais retinha. Pintou de vermelho. Telhadinho. Lembra aquela hora que a gente fez aqueles detalhes no branco? Agora, mesma coisa aqui. Só fiz no telhado. Pode fazer assim. Não tem problema. Deixa secar e já vai pra outra parte. Depois que a peça estiver seca, toda pintada, todas coloridas, ou da cor que você achar melhor, a gente vai fazer janelas e portas. Um desenho bem, bem basiquinho. Não tem segredo. Aqui eu coloquei porta e janela. Aqui eu vou colocar duas janelas. Aqui ó, dá pra ver com o brilho agora aqui. Aqui eu vou colocar uma porta. E uma janela. Aqui eu vou colocar quatro janelas. Não tem regra, gente. Eu uso a criatividade. Faz a marcação. Que é onde vocês vão estar pintando depois. Aqui dentro, vai pegar as tintas de acordo com a cor que você vai usar. E vai estar fazendo as pinturas. Eu estou utilizando um pincel um pouco menor. Aqui nessa cor. Nas cores mais fortes, as que são do fundo, por exemplo, aqui o fundo é verde e a cor é amarela. A gente talvez precise dar mais uma mão pra estar cobrindo bem a janelinha. Deixa eu secar essa primeira. E depois passa a outra. Vai pintando aos poucos. Saiu um pouco fora do vídeo aqui. Mas não tem problema. A gente volta aqui. E vai fazendo. Aí é detalhe, a delicadeza. Vai fazendo. Daqui a pouco eu mostro que ela é pronta. Professor, mas eu não tenho pincel pequeno. Não tem problema. Você pega a cotonete. Dá uma olhada como que faz com calma. Não tem que ter pressa, como eu falo. Dá pra preencher tranquilo o formato. Gente, se vira com o que tem em casa, gente. Não deixa de fazer só porque não tem o material. É adaptação. O artesanato é isso. É o rústico. Eu estou fazendo aqui bem quadradinho. Bem retangular. Bem linear mesmo. Que é o jeito que eu gosto de trabalhar. Mas você pode estar fazendo diferente. Olha o formato da janela da porta. Ele é torto de propósito. Mas você vai pegando outras cores. E vai fazendo. Aqui eu estou utilizando o verde escuro. Ali no amarelo, como o fundo era verde, ele demorou mais pra pegar a cor. Que era uma cor escura no final. Aqui como é uma cor clara que está embaixo, ele já pega na mesma hora. Não precisa passar duas mãos não. Aqui como é uma cor clara. Não precisa passar duas mãos não. Aqui como é uma cor clara. Aqui como é uma cor clara. Mas o descanso mesmo com que está embaixo. Então eu estou usando o duque individual. Dá para pintar assim, não tem pincel pequeno, se utiliza do que você tem, então pincel ou cotonete para fazer, e o cotonete também não dá para pintar seus detalhes, se quiser pintar toda a casa, tudo que você for fazer, dá para pintar, lembrando que dá para utilizar tinta gouache, tinta clínica, tinta PVA, esmalte, esmalte de unha, dá para usar também. O importante é não deixar de não fazer esse artesanato, tem que fazer, tem que fazer para que você esteja ocupando tempo, a gente está fazendo uma coisa legal em casa, a gente está terminando um dia, eu sempre falo isso, e a gente vai fazendo o passo a passo, deixou secar, está vendo que eu estou intercalando as cores das casinhas, eu tenho algumas aqui que já foram pintadas, para ver a diversidade de formas e cores que vocês podem estar se utilizando, algumas eu fiz maiores, então dessa forma aí, vamos fazendo casinha aí. Depois que as peças estiverem bem secas, mas é importante que elas estejam extremamente secas, eu coloquei até no sol, para que elas secassem, você vai pegar a canetinha, caneta drocor, caneta permanente, que é as de CD, e vai fazer o contorno da onde você já pintou. Contorno de janela, contorno de porta, pode fazer em toda peça. Isso aqui já é acabamento, gente, a gente já está na parte aí, da finalização das peças que a gente vai estar utilizando para pendurar depois. Vai fazendo isso em toda peça, isso aí é para realçar as cores. Passa no contorno todo da casa, o telhado, quem não tem caneta, quiser usar um pincel fininho também pode, usar tinta preta, o interessante é usar o preto, gente. Se não tiver a cor escura, o preto, necessariamente, você pode usar um azul marinho, um azul escuro, pode usar um verde escuro, que aí já fica o contorno da casa, e já vai ganhando fama. Faz isso em todas as peças, olha como ela vai ficar, pode ir fazendo em todas. Terminado, então, de fazer as casinhas, vocês vão deixá-las secar, vão fazer os contornos, vão estar fazendo tudo certinho. Aqui eu fiz dez, porque eu quero fazer ela maior. Aí vocês vão fazer a quantidade que vocês quiserem, o formato das casinhas que vocês quiserem, as cores que vocês quiserem. Eu resolvi fazer colorido, mesmo com a borda pintada de contornado de escuro com a caneta. Depois você vai pegar um pedaço de fio, barbante, fio de lã, qualquer tipo de fio. Pode ser fio de pesca, e é onde você vai estar vindo, passando cola aqui. Pode ser cola quente, pode ser cola permanente, e prendendo o fio aqui, em linha reta. Eu estou usando aproximadamente uns 30, 40 centímetros de fio. Pode fazer todos desse tamanho, porque depois a gente vai estar ajustando de acordo com a colocação. Aí lembrando aqui, apenas, tenta deixar, se aqui é o meio da casinha, o fio tem que vir aqui no meio, na hora de colar. Para que na hora que ele aparecer, para ele não ficar torto, ele vai ter que ficar assim, quietinho, bem no topo. Então presta bem atenção nessa parte. Depois vocês vão precisar também de um tronco, um galho de árvore. Eu escolhi esse aqui. Ele é grande, porque tem o que? Tenho 10 casinhas. Esse não está colocando um fio aqui, outro fio aqui, para que ele fique pendurado, e o lacinho lá em cima. Cada um vai fazer do seu jeito, com a sua habilidade, com técnicas de utilizar fios e cordas. Dá para fazer com sisal, dá para fazer com várias coisas. Aí aqui, fica assim. E o outro lado, aqui. O que foi feito nessa madeira para ela ficar com esse aspecto? Ela foi queimada no gás de cozinha, no fogão ali, na chama do fogão mesmo. Ele dá um aspecto envelhecido. E não suja, não fica sujo. Não deixa queimar, não pode sujar a mão. Continua limpo. Não suja nada. Dessa forma. Só para dar uma escurecida. Mas essa aqui é uma madeira bem rígida. Se quiser pintar o galho, também fica à vontade. Se quiser tratar, fazer um tratamento nele, fique à vontade. Porque depois, quando tiver as casinhas, elas vão estar distribuídas dessa forma aqui. Aí vocês vão escolher. Eu quero a grande no meio. Aí vocês vão escolher os níveis. Eu quero uma mais para cá. 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 Fica a critério de vocês. Aí os fios vão estar saindo aqui e vão estar sendo amarrados aqui em cima. Dessa forma. Eu vou mostrar a parte da colagem para vocês agora. Depois que todas estiverem coladas, elas vão ficar assim. Eu passei cola permanente. Aquela cola instantânea. Pode ser cola quente. Pode ser uma fita crepe. Pode ser durex. O que vocês acharem melhor. Para estar fixando. Porque essa parte aqui, necessariamente, ela não vai aparecer. Porque ela vai estar encostada na parede. Daqui a pouco vocês vão ver como vai ficar no final. Vocês vão compreender melhor. Se quiser dar uma mão, para dar um acabamento melhor. Algumas peças todas. Eu pintei elas de azul no fundo. Uma cor mais escura. Mas não deixei ela passar na parte dos outros dedos. Da frente do desenho. Para ele permanecer assim. Então, dessa forma, vocês vão estar conseguindo fazer tudo certinho. Uma outra dica que eu dou. É quem está tendo dificuldade. Dificuldade em estar pintando a... Fazer a janelinha. De fazer a pintura. Se não tiver pincel, fazer pincel pequeno. Teria dificuldade com cotonete. Eu também não tenho. É apenas fazer o desenho. Eu só fiz o contorno aqui com a caneta permanente. Pode ser canetinha também. Então, no lugar de pintar a janelinha. Dá para fazer todas elas assim. Também fica bonito. Então, fica aí a critério de vocês. Como vocês vão estar fazendo. Agora, eu vou estar montando aqui. Fio por fio. E vocês já vão ver como vai estar ficando. Então, depois que eu amarrei eles no tronco. Ficou assim. São laços simples. Não tem nada de diferente. Aí é só pegar e pendurar na parede. E ir girando. As pecinhas. Pode amarrar aí. Pode ser um tronco mais fino. Não precisa ser necessariamente esse. E o fio, qualquer um que vocês tiverem. Esse fio, como o meu era muito liso. Eu acabei, ele estava soltando muito. Eu acabei pondo um pinguinho de cola. Em cada um deles. Para que ele não caia. Agora, eu vou mostrar a imagem para vocês. Dele na parede. E como que ele fica. Tá bom? Qualquer dúvida, já sabem. Deixem nos comentários. Vem lá, compartilhem o vídeo. Curtem. Comentem. Tá bom? Isso é importante para o acompanhamento das aulas de vocês. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.